E falando em educação, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto medalhistas brasileiros que participaram de uma competição de educação na Colômbia. O WorldSkills é uma competição internacional para promover a troca de experiências tecnológicas entre profissionais de diversos países. No início de abril, aconteceu na Colômbia a modalidade que envolve apenas delegações do continente americano, com a participação de 17 países. O Brasil saiu vitorioso com um total de 30 medalhas, 25 delas de ouro. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta terça-feira a delegação de medalhistas no Palácio do Planalto. O futuro está no fato de que o nosso país precisa tanto de universitários, de cientistas, de pesquisadores, mas precisa muito de técnicos tecnólogos. Precisa muito. Sem isso, nós, de fato, não faremos esse casamento essencial entre ciência e indústria. Ariel Bertolucci tem 19 anos e três cursos técnicos pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Blumenau, Santa Catarina. No setor de construção e alvenaria, ele conquistou medralha de ouro para o país e pretende ampliar ainda mais sua formação. Então, a gente tem educação, tem conhecimento, eles dão a oportunidade de a gente se desenvolver dentro do SENAI, e o SENAC também, que é um parceiro, e dão a oportunidade de deixar a gente competir. Daí saem os resultados. Ariel e outros medalhistas vão ter prioridade para a seleção de bolsas do Ciências Sem Fronteiras, prêmio anunciado pela presidenta Dilma Rousseff durante o encontro. É uma oportunidade para o estudante brasileiro, seja de que renda, seja de que origem, seja o que seja, ele tem direito pelos seus méritos, pelo seu esforço, pelo que obteve.